A partir deste ano, algumas alterações foram feitas para o pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, e o contribuinte precisa ficar atento para não pagar juros. Primeiramente, o que muda, que o pessoal vai sentir muita mudança é o não recebimento da notificação para pagamento. Mas em relação ao pagamento, continua a mesma coisa. Teve um desconto de 3% no pagamento e mais o desconto para pagamento à vista. O parcelamento continua a mesma coisa. O que o pessoal mais vai sentir é que não vai receber e vão acabar esquecendo de pagar esse IPVA por conta da notificação. Então, só lembrando que os IPVAs começam a vencer a partir do dia 9 e assim sucessivamente, os finais de placas a partir do dia 9. Agora, as pessoas têm um prejuízo muito grande quando não paga o IPVA e o licenciamento no dia. É isso. O valor da multa é 0,33% ao dia. Então, quanto mais dias você deixar para pagar, mais juros e multas você vai pagando sobre o valor real do IPVA. Quando que as pessoas têm o direito ao desconto no licenciamento? Para pagar o IPVA à vista no licenciamento até o dia 22, independente da placa, dia 22 de janeiro. Se ele pagar o licenciamento até o dia 22 de janeiro, se ele não pagou nenhuma parcela do IPVA ou não pagou à vista, se ele fizer o licenciamento até o dia 22, ele tem o direito de pagar com desconto ainda. Agora, esse ano, até o ano passado, eu me lembro que muitas pessoas recebiam aquela notificação enganosa, enganando. Ainda acontece isso muito aqui em Matão? Não mais, por causa do governo que não estará mandando mais notificação nenhuma. Então, se a caso receber, com certeza é falsa, porque o governo já vem fazendo essa conscientização desde o ano passado, para não acontecer mais esses problemas diante disso, entendeu? Para não correr nenhum risco o cidadão não ser lesado nessa parte. Agora, nesse início do ano, as pessoas procuram um índice despachante. Vocês trabalham com algum horário diferenciado? O despachante, a gente faz o recebimento do IPVA até as 6 horas da tarde, diferente do banco, que recebe até as 3. Então, se tiver problema, não conseguir vir até as 3 no banco, a gente recebe até as 6 horas da tarde, a gente estará recebendo IPVA.